O Rio Grande do Sul tem outro dia de sol nesta quarta-feira e faz calor na maioria das regiões. Em Bento Gonçalves, dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura máxima chega aos 29 graus. O calor deve voltar com força nesta quinta-feira e as máximas ainda podem se aproximar dos 38 graus em alguns pontos. Mas é improvável uma repetição do calorão da semana passada. Leou vê Juliana Girelli.